Lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira Lá vai da divosa, vai toda faceira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira Lá vai, lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira Lá vai da divosa, vai toda faceira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira E quando ela passa, provocando a massa como incendeia Quem mexe com a mina não sabe que a nega é chave de cadeira Vestido indecente, de tanto parente, que mostra a calcinha Lá vai da divosa, bonita e gostosa, vai comprar a sardinha Vestido indecente, de tanto parente, que mostra a calcinha Lá vai da divosa, bonita e gostosa, vai comprar a sardinha Lá vai, lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira Lá vai da divosa, vai toda faceira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira A moça tem o tufão nas cadeiras É provocante, gostosa, só não é de brincadeira E até um piscinho que você fez pra ela pode ser fatal Estou falando sério, já deu cemitério, já deu hospital Malandro de verdade, na realidade Não paga pra ver, pra ver Que a nega danada, boa de pernada, ajudou o karatê Malandro de verdade, na realidade Não paga pra ver, pra ver Que a nega danada, boa de pernada, ajudou o fracabá Lá vai, lá vai a nega pra feira